E hoje você vai conhecer a história da Miltz, que trabalha há 17 anos como artesã, focando em produtos infantis e enxovais para casa. Vamos conhecer um pouco mais da história de superação e de muito amor pelo trabalho. Dá uma olhada. Eu já tenho uns 16 para 17 anos que eu trabalho. Eu faço artesanato, apesar que crochê eu faço desde a minha infância. Só que eu fui aperfeiçoando, fui mudando, mudando marca de linha, de estilo, de roupa, dessas coisas. Então eu fui acompanhando a evolução da moda do crochê. Porque quem trabalha em feira não fica ligado só numa peça. Cada feira tem o seu padrão de venda, o seu público. Não é dizer assim, ah, eu vou levar só esse, não ficar só nesse. Mas ele não pode. Tem que você ir evoluindo, criando. Como agora eu já estou passando também para roupa de adulto. Saída de praia, biquíni, vestido. Estou começando a fabricar para final do ano eu lançar. Esse vestidinho aqui é de crochê, uma linha mais grossa, mas eu faço em linha mais fina. Faço vários modelos, vários tamanhos. Todos são abertos atrás em linha de algodão. Esse aqui são uma amostra só de passadeira que eu tenho, mas tenho vários modelos. Esse aqui tem um metro e meio. São duas, que é para a lateral de cama. Eu fiz para a lateral de cama. Essa aqui é uma saída de maternidade, mas eu tenho de linha e tenho outras cores. Tenho biquíni, que está chegando no verão. Praia, biquíni para criança. Esperar meu bairro melhorar, talvez eu abra uma lojinha. Talvez, justamente porque a idade vai chegando, você não aguenta arrastar caixa, montar mesa. É muito trabalhoso. Você tem que ter muita opinião, de vontade, de força para você fazer isso. Vem tempo da chuva, você toma chuva. Você tem que estar correndo para a sua mercadoria para não molhar. Vida diferente não é muito fácil. Para quem fabrica e vai vender. É a minha profissão. Não tem como, eu gosto. Eu prefiro eu fazer. Eu jamais vou lá comprar uma peça pronta e pôr na minha mesa, levar para o meu cliente. Cliente que me acha, não é o que eu acho o cliente. Eu exponho em feira, eles passam, gostam, compram, encomendam. E aí vai acontecendo. O telefone de contato com a dona Mildes é esse que está aparecendo no seu televisor. 9288-6708, 9288-6708. Tá. Porque cadê? As câmeras.